É manicure, mas não consegue fazer um resultado perfeito na hora da cutilagem? Tem dificuldade em fazer os cantinhos e medo de tirar bife? Meu nome é Fabi Cardoso e já ajudei milhares de manicures por todo o Brasil a se especializarem nas melhores técnicas de cutilagens. Clica no botão abaixo e venha aprender como fazer uma cutilagem perfeita em apenas uma semana. Clica no botão abaixo. 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 Clica no botão abaixo.